Bom, antes de começar o vídeo, todo mundo sabe que eu tinha uma página aqui do canal, tá certo pessoal? Mas eu tive que desativar o meu outro Facebook por questões pessoais, tá certo? Então eu abri novamente aqui a página do canal no meu novo Facebook, tá certo? O link tá aqui sempre na descrição dos vídeos novos que eu for postando recente aqui, fechou? Vamos para o vídeo agora! Rapaziada, vocês lembram que recentemente eu trouxe um vídeo para vocês aqui no canal de como calibrar o seu touchscreen, tá certo? Bom pessoal, um amigo aqui do canal comentou aqui e ele falou que esse aplicativo ele remove o bug do 360 do Free Fire, tá? Eu vou estar deixando o print dele aqui na tela, eu peço desculpa porque eu esqueci o nome dele, tá? Mas o print tá aí na tela, como vocês podem observar. E ele falou que quando ele calibrou o Touch, o bug do 360 saiu, tá pessoal? Então para quem tem esse bug no J8, qualquer outro tipo de smartphone da Samsung que acontece mais nos aparelhos da Samsung, esse problema vai acabar. O aplicativo é esse aqui, Reparo do Toxic Queen. O mesmo que eu trouxe aqui para vocês no canal. Vocês abrindo ele, pessoal, vai mostrar desse jeito aqui como funciona, tá? Vocês podem ler aí, tá? Obviamente, clicamos em OK e você vai estar clicando em Iniciar. Aí vocês vão estar clicando, pessoal, em todos os lugares verdes aqui, esses quatro quadradinhos aqui, como vocês podem ver. Três vezes, tá? Em cada quadrado, tá? Eu vou fazer aqui para vocês aqui rapidinho e mostrar para vocês como que funciona aqui, tá certo, pessoal? Prontinho, galera. Já localizou o meu dispositivo, tá, pessoal? Como vocês podem ver, ele localiza também a versão do seu Android. Depois que você clicar três vezes em quadra quadrada, vai estar carregando isso aqui, calculando o tempo de resposta reduzido. E vai estar aplicando um novo tema, tempo de resposta uniforme, tá certo, galerinha? Esse aplicativo aqui, ó, é muito interessante. Então, tá aqui, ó, o seu tempo de resposta toque screen foi reduzido em 9ms, tá? Então, pessoal, o que isso significa? O seu toque screen irá responder melhor ao toque. As demônios de toque são reduzidas, toque no seu teclado virtual ficou mais rápido. Então, isso significa que para você poder estar aplicando, recomendamos que vocês reinicie o seu dispositivo, tá certo? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal. Lembrando que esse calibração vai estar removendo o seu bug 360 no Free Fire, tá certo? Galera, esse foi o vídeo. Um grande abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho